Eu tenho de vos contar o sonho estúpido que tive hoje. E então o que acontecia era que nós gravávamos uma canção escrita por mim e que eu estava convencido que ia ser um mega êxito. O instrumental era mais ou menos assim. E a letra, e esta é que é a parte incrível deste sonho, a letra era o seguinte. É o Doménico Modunho ou é o Totó Coutinho? É o Doménico Modunho ou é o Totó Coutinho? É o Doménico Modunho ou é o Totó Coutinho? Doménico Modunho Totó Coutinho Há anos que eu acho espetacular que em Itália haja na música um Coutinho e um Modunho. É o Doménico Modunho ou é o Totó Coutinho? É o Doménico Modunho ou é o Totó Coutinho? Domenico Madunho, Toto Kutunho 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 Obrigado.